Bom dia, nós estamos mais uma vez aqui, em um momento especial aonde nós paramos tudo para ouvir o que Deus tem para falar conosco. Parar para ouvir Deus é uma virtude. O mundo inteiro, as pessoas correm de lá para cá e elas não têm tempo para ouvir Deus. Mesmo quando nós temos todo o tempo do mundo dentro das nossas casas, ainda desperdiçamos o tempo com outras coisas. Mas você é felizardo, privilegiado, porque nesta manhã, juntos, você, eu, toda a humanidade, podemos parar para ouvir Deus falar conosco e aprendermos da sua bondade. O mês de junho já está chegando e eu quero dizer para você, tudo que nós plantamos no mês de maio, nós vamos colher triplicado no mês de junho. É o mês que Deus escancarará portas ao nosso favor, que Deus retribuirá a cada um de nós aquilo que nós fizemos. O Senhor com certeza escreveu no seu livro a minha e a sua história e todos os nossos atos. E a partir do mês de junho, até junho do ano que vem, nós colheremos abundantemente tudo aquilo que foi plantado por mim e por você, em nome de Jesus. Hoje é domingo, 31 de maio de 2020. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Na sequência da palavra do dia do mês de maio, hoje nós temos o livro de 2 Samuel. Capítulo 7, versículo 1 e em diante diz assim, Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natan dizendo, Vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, é de ficar-me as tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei, acaso alguma palavra qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu povo e ao meu servo Davi, Assim diz o Senhor dos Exércitos, Tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, Para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que andaste, Eliminei os teus inimigos diante de ti, E fiz grande o teu nome, Como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, Para Israel, E o plantarei, Para que habite no lugar, E não mais seja perturbado, E jamais os filhos da perversidade O aflingam como um dantes. Desde o dia em que mandei, Houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Datei, porém, descanso de todos os teus inimigos, Também, o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem, E descansares com teus pais, Então farei levantar depois de ti o teu descendente, Que procederá de ti, E estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, E ele me será por filho. Se vier a transgredir, Caxigaluei com varas de homens, E com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, Como a retirei de Saul, A quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre, Segundo todas estas palavras, E conforme toda esta visão, Assim falou Natan a Davi. Nós temos vivido esses dias, Perguntando se Deus está conosco ou não. E a resposta de Deus para nós, Nesta manhã, Nesta madrugada, Nesta tarde, No horário que você estiver me assistindo é, Eu fiz uma aliança contigo. Eu firmei os teus pés na terra. Eu destruí e continuarei destruindo os teus acusadores. Aqueles que sem causa se levantam contra ti, Cairão diante da tua face. Porém, saibas tu de uma coisa, Quero que tu edifiques para mim um altar, Onde o meu nome seja exaltado. Eu, Senhor, te colocarei em uma terra, Onde os teus inimigos não mais te aflingirão. Porém, quero que saibas que a minha aliança feita contigo, Deve ser eterna. Os teus últimos dias precisam ser sempre diante de mim, Porque desde o princípio do teu nascimento, Eu cuidei da tua vida. Tenho cuidado até hoje, E eu, Senhor, Reestabeleço o teu nome na terra. Firmo a minha aliança contigo e te digo, Quero que sejas a minha casa. Quem se levantar contra ti não prevalecerá. Quem se apresentar diante de mim para te acusar, Eu derribarei. Mas eu quero que tu sejas o templo da minha habitação. Assim como Davi tinha o desejo no seu coração De construir para minha presença uma casa de cedro, Da melhor madeira que existia. E eu disse a Davi, Tu não podes, Porque tuas mãos estão sujas de sangue. Porém, Da tua descendência, Eu usarei um, Que fará para mim um templo. E eu habitarei dentro deste lugar. Também digo para ti, Que ouve esta palavra nesse momento. Tenho prazer em habitar na tua vida. Tenho prazer em te dizer que estou te favorecendo, Te abençoando, Te escondendo do olho do inimigo, Te fazendo crescer e multiplicar. Porém, Se tu saíres da minha presença, Sabes muito bem que o meu peso está sobre ti. Mas se andares nos meus estatutos, Assim como fiz com Davi, A minha aliança também estará sobre a tua descendência. E aqueles que nascerem de ti, Eles viverão em uma aliança perpétua comigo. Sabe, filho, Eu usei o profeta Natan Para dizer para Davi, Não te assustes. Não tenha medo. Eu sou contigo. Da mesma forma, Te digo nesta hora, Neste vídeo, Sou eu o teu Deus, Que estabeleço e que te firmo na terra, Que alargo os teus passos, Que sondo o teu coração e indireito tuas veredas, E te digo, Prepara-te para aplanar a terra que eu te dou, Há uma terra dada em tuas mãos por herança. Existem promessas que eu, Senhor, As estou cumprindo sobre a tua vida. Por mais que você diga, Senhor, Olha esses problemas, Olha essas dificuldades, Tu verás que bem maior, Mais próspero, É o meu poder derramado sobre ti, Que desbarata os teus perseguidores e te coloca de pé. Te digo que nesta manhã estou desfazendo o ninho de cobras contra a tua vida, Mas assim como Davi te coloca na minha presença, Louva o meu nome, Sê tu o lugar da minha morada, O lugar da minha habitação, E transbordarás por todos os lados. O mês de maio está acabando. O novo mês vem aí, Junho. No mês de junho, Eu, Senhor, preparei coisas extraordinárias para a tua vida. Tu pisarás em lugares que nunca imaginou. Eu te revelarei coisas grandes E te darei estratégias grandiosas, Frondosas, Que nem tu vai compreender. Porém, eu te digo, Vigia na minha presença. Não deixa que o amor que há dentro de ti, Pela minha palavra e pelo meu espírito, Se esfrie. Glorifica meu nome. Firma tua aliança comigo esta manhã. Não deixa que nada te abale, Porque eu seguro na tua mão. E enquanto tu fores comigo, Eu estarei contigo. Enquanto o meu espírito tiver liberdade para agir através de ti, Te digo que eu, Senhor, também trabalharei de uma forma sobrenatural a teu favor. Quebro os laços. Despedaço as cadeias e esmiunço as pedras. Porém, assim como disse a Davi, Eu também te digo, Faça tudo conforme eu tenho te ensinado. E eu te prosperarei. E alongarei os teus dias na terra. E mesmo quando tu não estiveres mais aqui, A tua descendência participará das minhas promessas sobre a tua vida. Hoje, eu derrubo dos teus olhos as escamas. E eu te faço ver que eu, Senhor, te chamei pelo teu nome. Tu és meu e eu estou contigo. Se você me permitir, fecha seus olhos. Eu gostaria de orar contigo. Amado Jesus, nós estamos aqui. Está acabando o mês de maio, meu Senhor. Junho está começando. Muitos de nós não temos expectativa nenhuma. E muitos de nós também estamos com a fé enfraquecida. Mas cremos que o Senhor nos sustenta. Cremos que o Senhor nos mantém de pé. Cremos que o Senhor nos alinha. Cremos que o Senhor nos livra do mal. Cremos que o Senhor nos fortalece. Nós pedimos esta manhã, esta tarde, esta noite, A hora que esta pessoa estiver ouvindo a palavra do dia. Estende tuas mãos sobre nós. Livra-nos do laço do passarinheiro. Que o mês de junho, Senhor, seja o marco na nossa vida. Que as tuas bênçãos se cumpram. E que os nossos olhos possam enxergar o teu trabalhar ao nosso favor. De uma forma sobrenatural. É o que nós te pedimos em nome do Pai. Em nome do Filho. E em nome do Espírito Santo. Amém? Para você que está me assistindo aqui pelo YouTube. Não sei se você percebeu. Mas agora, além de inscrito no YouTube, Você pode também se tornar membro do nosso canal. E se tornando membro, Você abençoa o ministério mensalmente. Entra aqui no Seja Membro. Confere as informações. E se o Senhor tocar no seu coração, Seja um membro do nosso canal. E contribua com o ministério a palavra do dia. Estenda sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você. Amanhã, se o Senhor deixar, Eu volto na palavra do dia. Deus abençoe você.